E candidatos que estão aguardando concluírem o processo de habilitação e que têm sido prejudicados pela alta demanda represada pelo DETRAN, que em Mato Grosso do Sul, podem ficar um pouco mais aliviados, viu? O prazo para quem não conseguiu finalizar os exames em 2023 foi prorrogado. A reportagem é do Emerson Willian. Milhares de pessoas têm aguardado em uma longa fila de espera para conseguirem tirar a primeira habilitação. Só em Mato Grosso do Sul, cerca de 20 mil candidatos aguardam para finalizarem o processo. Quem abriu o processo nos anos posteriores a 2019 foi prejudicado devido à pandemia da Covid-19, que paralisou diversos serviços, entre eles o de habilitação para condutores. Desde então, foi gerada uma grande demanda de processos ainda não finalizados, pelos mais diversos fatores, e que ainda não foi solucionado. Em mais uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, foi prorrogado em mais um ano o prazo para que os futuros condutores concluam o processo e garantam a CNH. Agora, os candidatos têm até o dia 31 de dezembro de 2024 para se adequarem às etapas do processo. Apenas os alunos que abriram o processo entre 2019 e 2023 serão beneficiados com o novo prazo. Em Três Lagoas, cerca de duas mil pessoas aguardam concluírem apenas os exames práticos para conseguirem a CNH. A chefe da divisão dos exames do DETRAN em Mato Grosso do Sul, Lina Zeynab, orienta sobre a organização dos futuros condutores. Então, nós pedimos que já se organize para não deixá-los para a última hora e correr o risco de não conseguir novamente concluir em tempo hábito. Essa medida, essa normativa, essa prorrogação, ela vale para todo o Brasil. Então, foi uma determinação da CNH, então todos os candidatos têm essa possibilidade, é uma prorrogação automática, não é necessário solicitar, então no sistema já está ajustado esse novo prazo. No final do ano passado, o DETRAN realizou um mutirão de exames para reduzir o número de pessoas na fila de espera que poderiam perder a validade do processo de habilitação. Para este ano, ainda não há previsão de que este serviço seja retomado. Neste ano de 2024, nós já temos os roteiros previamente estabelecidos disponíveis no site do DETRAN. Então, é só acessar o site, verificar qual é a data do exame e conforme for a demanda, havendo necessidade de atendimento extra, certamente o DETRAN também vai oportunizar esse atendimento aí no município de Três Lagos.